Estamos ao vivo, Tonzinho! Isso mesmo, vamos acompanhar agora os Porcaria e sua mãe. Tom, infelizmente o YouTube e a nossa nova plataforma não se deram bem hoje, brigaram. Mas a gente tá no Facebook, do Doideira Produções, é isso? Exatamente. Então, Tom, muito obrigado primeiro por você nos ajudar hoje, ajudar o Haroldinho pra ele poder ir lá pro futsal jogar. Não que o Haroldo seja uma grande ajuda no futsal. A equipe dele não queria deixar você vir pra cá, queria pagar pra você não vir, mas não teve jeito. Haroldo foi pro futsal. Ô, Paulo! Aqui é a transmissão, vai ficar gritando aqui na minha orelha? Ô, raça, viu? Se você não ficar gritando na minha orelha, eu faço um... Ô! A equipe do Porcarias contrata a gente e fica gritando no nosso ouvido. Vou cobrar mais porque vou ter que trabalhar com decibéis aqui acima dos 80. Equipe do Sua Mãe começou rápido na jogada. Foi trazendo, vai fazer o cruzamento, cruzou forte pra trás. A bola passou ali por todo mundo. E é lateral pra equipe do Porcarias. Meu Deus! Pessoal, vamos ter que conviver com esses gritos na nossa orelha da grande equipe do Porcarias. É porcaria? Não, porque eu tô vendo um monte de porcarias, não tô vendo uma só. Mas se fosse... É uma família? É a família porcaria. Ok, é como se fosse um sobrenome. Dedão... Dedão não, Josézão Porcaria. Dea Alimentos. Próximo. Olha a bela jogada! Tonebom! Tonebom tá... Ô, Zezão, Tonebom é o artilheiro ou não do campeonato? Você sabe? Grande técnico, Zezão. Não sabe se o artilheiro dele é o Tonebom. É, do seu time só ele marca gol. E você tem o japonês imortal também, que tem 40 anos e parece que... Mauro Cesar Marsura. Ó, galera que tá entrando aí, por favor, vai mandando esse link aí nos grupos, avisando que hoje estamos transmitindo pelo Facebook do Doideira Produções, devido a um probleminha no YouTube. Bom, a bola foi lançada pelo Crica. Sua mãe ali conseguiu tirar, vamos ver. Fez o passe. Rato Branco faz o cruzamento no Tonebom. Francis conseguiu ali fazer a jogada, vamos ver se o goleirão pega a bola. Francis Mário. É Francis Mário o nome dele. Respeita a grande Francis Mário. Grande em todos os sentidos. Francis Mário é nosso parceiraço. Fez o cruzamento no segundo pau. Crica subiu. O Edgar tava nele. Edgar Madureira. Do Empório Madureira. Ô Tom, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Mais fácil que casamento. Basicamente. Muito mais, né? Casamento deve ser uma loucura fazer, cara. Primeiro que você vai ter que agradar a noiva, que é quase impossível. O noivo, a gente agrada que ele vai tá bêbado. Exatamente. Bom, jogada foi ali, sua mãe conseguiu tirar. A bola voltou, deu um três dedo. Rato Branco! Ô Capetinha, como é o nome do Rato Branco aí que cabeceou? Emerson. Emerson, Emerson. Emerson, mas é Rato Branco, né? Melhor, né? Rato Branco. O Capetinha um dia eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim pro Capetinha uma vez, ô Dedão. Ô Dedão. Ô Zéção. Eu mandei uma mensagem pro Capetinha. Eu falei, Capetinha, passa a escalação do Porcarias pra mim? Capetinha falou, não, quero só apelido. Não passou a escalação de ninguém. Olha, bola jogada ali. Acabou indo pra fora. Só tiro de meta pra equipe do Porcaria. Não tem S. São todos porcarias, mas o time é o Porcaria. Goleirão ali deu o tapa com o Krika. Krika que jogo passado, elogiei ele. Falei que era o fofinho, bonitinho, lindinho, que jogava na zaga do Porcaria. E era extremamente bom de tempo de bola. Tanto em alto quanto em baixo. Praticamente um Zézão. Ô Zézão, por favor, por que você ia ficar botando a mão aí na cabine de transmissão? Pelo amor de Deus. Sim, essa cabine de transmissão aqui improvisada com o negócio do futebol. Ó, escanteio pro sua mãe cobrar. Vamos ver aí. Eu tenho aqui uma escalação básica da equipe do sua mãe. Esse aí é o camisa 8, que é o Bariti. Bariti faz o cruzamento, segundo pau. Conseguiu ali tirar a zaga. Vamos ver quem pega. Rato Branco nela. Deu passe. Faz o domínio. Douglas tá nela. Preferiu abrir lá na frente. Japonês imortal. Deu um escorregão aí. A bola vai indo. O Francis vai atrás dela. Pessoal, voz, áudio, tá tudo legal aí. Vai me dando feedback, por favor, pra gente saber se tá certinho. Capetinha tossindo o Mike. Jesus amado. Capetinha não tá conseguindo nem... Ai, grande Capetinha. Capetinha. Bom, a equipe do Porcaria tentando chegar... O Bruno Martins dos Santos manda um recado amistoso. Boiola. Pra quem que ele mandou esse recado? Para o público. Ah, mandou isso. Tô buscando aqui. Uia, chegou a jogada ali. Quase que o Edgar da Emporio Madureira. Belo lançamento no Tonebon, mas já tá dando impedimento ali. Tonebon hoje tá um passo à frente. Tem que dar uma segurada ali o Tonebon, hein. Bom, a equipe do Somãe volta a tocar a bola. Bola lançada, vamos ver quem chega primeiro. Somãe só faz a proteção ali, hein. Bom, o Francis Mário vai cobrar o tiro de mérito. Abriu bem aqui na latera. Tentou fazer o domínio. Conseguiu evitar a saída. Vem correndo. Japonês imortal, rouba a bola. Vai levando. Deu o tapa. O tapa foi meio forte. E meio torto. E meio longe. Lateral. Lateral pra sua mãe cobrar. Sua mãe faz o domínio. Começou aqui com o Duda. Duda abriu na latera. Tentou fazer o drible. A bola acabou correndo demais. E é tiro de meta. Se puder perguntar pra Antônio Kim. Salvem, Kim. Emerson Hipólito. Nossa, ó o cara mandando um abraço. O Jeguinho, quando eu tinha cabelo comprido. Jeguinho. Em 1999 eu tinha cabelo comprido. E com 24 anos de idade comecei a ficar careca. E com 32 estou totalmente careca. Emerson Hipólito. Nosso garoto crossfit. Emerson aí que vai jogar o segundo jogo das semifinais. Ganhou o primeiro jogo de 2x1 da equipe do Porco Louco. Parabéns aí pela vitória. Emersão. Passe errado lá pro Francis. E é lateral pra equipe do... Os porcaria. Reclamaram que eu chamei de porcarias. No plural. Começou a bola atrás. Faz o domínio com o Douglas. Douglas bate forte. Não tão forte. Tá dizendo ali que teve um desvio, ó. O que ele tá dando? Ele tá dando escanteio. Juizão ali avisou que deu um desvio. Escanteio pra equipe do Porcaria. Faz o cruzamento. Vamos ver quem chega. A zaga baixa. Crica consegue fazer o domínio. Ele e o Edgar na disputa. Edgar coloca a bola pra fora. Não, deu uma falta ali, hein. Vai dar o Crica. Luiz pergunta quanto tá o jogo. Qual o Luiz? O nosso, Luiz? Luiz Fernando Furtado. Furtado da Furtado Imóveis. O jogo tá 0x0, meu grande amigo Furtado. Por enquanto as equipes aí tão fazendo um jogo muito truncado hoje, hein. E o outro jogo foi 1x1. A equipe do Masterano, do esquadrão, acabou levando um gol hoje. Um golaço de Bellini. Mestre Bellini. Douglas faz o domínio. Abriu no Rato Branco. O Rato Branco vem levando. Deu o tapa na ponta. O japonês imortal ali quase chega na bola, mas a zaga do sua mãe consegue cortar. A equipe do porcaria tocando a bola. Segurou, vai dar no meio, não acha ninguém. Vai botar na área pro Tonebon. Não, a bola acabou indo no meio ali. Chegou no Rato Branco. Bateu! O goleirão espalmou bem. Espalmou pra lateral. Duda tira. Bola fica viva ali. Vamos ver o japonês imortal nela. Ajeitou, tentou uma bicicleta e quase vai para parar no São Cristóvão. Eu acho que merece um Santilulu isso aí. Quase, é verdade. Poderemos analisar esse lance para ver se Santilulu veio participar desse jogo um pouquinho. Equipe do Sua Mãe, categoria Masterano. Tentou fazer o passe, o passe foi péssimo. Galera tá reclamando ali. O time do Sua Mãe vai se defendendo. Equipe do porcaria vai ganhando o campo ali. Chegando na linha de fundo para tentar um cruzamento. E eu tô tentando achar aqui os patrocinadores da equipe do Sua Mãe também, né? Seria bom falar o patrocinador de todo mundo. Porque parece que as equipes fizeram uma parceria aí para esse jogo. Então eu tenho que ajudar aqui. O Tom, a gente fez tanto... Aqui, achei! Achei. Tchau, tchau, tchau. Olha que descanteio perigoso do Rato Branco. Bola sobrou, vamos ver quem vai ganhar essa disputa. Jogou bem o corpo nela. Vamos ver. Lateral para a equipe do porcaria. Leão! Equipe do porcaria que tem o número 420 aí na equipe. Tem o número 100. Eles trabalham com números praticamente que ninguém usa. Agora já tá tudo meio alinhado aqui, Tom. Conseguimos nos alinhar. Tem quanto tempo de jogo, você sabe? Nós temos 12 minutos e 48 segundos de jogo. Doze minutos e 48 segundos. O pessoal tá xingando aqui. Ainda bem que não sou eu. Vai lá Douglas, tocou para o japonês imortal. Vai levando. Caiu lá com o Francis. Francis com a calma de quem manja do que tá fazendo. Deu um tapa ali. Costela de Adão deixou a costela quase bater no chão. E a bola foi lá no goleiro. Não esqueça que amanhã tem Pitbull Senior B. Muito bem. Amanhã vamos fazer sim o Pitbull Senior B. Galera que tá acompanhando esse jogo, áudio tá legal, vídeo tá legal. Dá um feedback pra gente. E fora isso, compartilhem esse link. Avisa aí que no YouTube, o software e o YouTube hoje não se deram bem. E acabou caindo o link que a gente tá fazendo pelo Facebook. Aqui a gente não perde nada. Ou tenta não perder nada, né? E hoje estamos com o profissional top Tom. Ele que tem a empresa Tom Junior Fotografia. Pra quem precisar ir, faz casamento, faz todos os tipos de serviços nessa área. É o melhor que tem. 19 anos de experiência. Quase a minha idade. Bom, o goleirão do porcaria bate lá na frente. O Francis consegue tirar. Vamos ver quem pega o rebote. Pegou ali a bola. O camisa 8 do sua mãe. Que é o Bariti. Bom, lateral pra equipe do Porcarias. Jogou lá na frente. Tentou fazer o domínio ali. O camisa 9. O Mazaro. Já perdeu a bola. Ficou ali com o time do sua mãe. Despachou na frente. Vamos ver quem chega. O Krika pede pro goleirão sair ali. O goleiro segura a bola. Vai dar um estourão. Não vai dar. É o Amorim esse goleiro aí. Pelo menos o nome dele. O último nome. Ele tem um nome gigantesco. Qual o nome desse goleiro? Francisco das Chagas Rocha Amorim. Será que o pessoal chama ele de Rocha? Será que o pessoal chama ele de Amorim? Eu acho que é Amorim. Não, mas você não viu ele gritando a rocha? A rocha é o ritmo quente do verão. Sim. Como a gente tá numa temperatura... Dá pra fazer uma rocha. Não é aquele negócio... Nossa, que ritmo quente, né? Ó, o Tote é incrível. Vem pra cá, traz cerveja e cadê a Coca-Cola? Você não pediu, pô. Nada, Tote. Estamos trabalhando. Isso aqui é um trabalho muito sério. Bom, a equipe do... Sua mãe vai cobrar uma falta ali perigosa. A bola tá sendo alçada pelo Duda. Vai pingar ali. Ui, ó, o goleirão. O goleirão faz a defesa. Ele sai ali nos pés do Krika. O Krika dá um tapa lá na frente com o japonês imortal. O japonês imortal domina. Vai começando atrás. Deu um tapa na frente ali. O camisa 6. Camisa 6 não tem aqui na nossa lista. Mas deve ser o Galuti esse camisa 6 aí. Ah, não, 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 não. Minto, é o Ferro. Nós recebemos a informação do Alex Tascosti que o goleiro chama Chico. Chico. Ah, é de Francisco. O grande Chico. Ó, o Alex é nosso parceiro pra esses negócios de... De nomes. Eu lembro que numa outra transmissão ele ficou ajudando a gente. E dois jogadores ali das equipes... Um do porcaria e outro do sua mãe ficaram caídos, mas a falta parece que é pro time do sua mãe. É engraçado falar isso, né? Tipo assim, equipes do sua mãe. Equipes da sua mãe. A galera curte quando eu faço essa musiquinha. O pessoal, na verdade, a galera vem em espírito de porco mesmo pra ver as filmagens, né? Paga meu cabelo, eu vou mandar pro cartório. Ah, não. Olha lá. Ele! Alex Mauá. Alex, dá um feedback pra nós. Como é que você tá, meu parceiro? Você tá melhor? Você tá... A alta sua aí tá pra quando no hospital? Alex Mauá. A equipe dele jogou aí. Ele que é do Barra Brava. O Capetinha tá te mandando um abraço, Alex Mauá. Morra Mauá. Morra Mauá. Belo Capetinha, parceiro. Tá convidando pra ir na casa dele. Sim, Capetinha que tá fumando dois maços de cigarro por dia. Não faço propaganda, mas é Derby. Derby? Derby Azul. Sem filtro. E é Malboro Light. Malboro Light. Tá de regime, pô. Tá de regime. Pô, Capetinha. Capetinha toma aí três cervejas por dia e fuma um maço de... De Derby Light, é isso que ele falou? Derby Azul. Derby Azul. O que? Capetinha. Capetinha que jogo? Capetinha não, Cristiano Marcelo. Capetinha, Cristiano Marcelo é um nome. Você pensa que o cara, Cristiano Marcelo é um doutor. Aí você vê o Capetinha. Não dá. Você chega na porta do médico lá, olha o Cristiano, você vai ser atendido pelo doutor Cristiano Marcelo. Aí você abre a porta e tem o Capetinha sentado. Você fecha a porta e vai embora do hospital. Bora. Francis Mário vai cobrar essa falta. Vamos ver, Francis vai fazer a cobrança. Bateu. A bola acabou pegando na barreira. Deu tapa na frente, o ferro. A bola acabou passando, o Tonebol tá na jogada. Vamos ver quem vai fazer. Chutou, vai sobrar no Tonebol. É que o Tonebol foi na moral ali. O Tonebol chuta, leva o goleiro pra dentro do gol. Duda com a bola. Sua mãe vem vindo no contra-ataque. Fez a tirada, sobrou ali com o Douglas. Douglas deu o passe aqui no Victor, camisa 12. Victor, Hugo Pagioro, filho. Bom, e ele mesmo vai cobrar. Pagioro provavelmente deve chamar ele aqui. Fez a cobrança no Rato Branco. O Rato Branco bateu. Deixa eu ver o nome do Rato Branco. O Rato Branco é o Emerson. Emerson. Rato Branco é White Mouse. White Mouse. O Doideira Produções nós temos de tudo. É inglês, é espanhol, é italiano. Ó, fez um belo drible. Eu preciso aprender esses nomes dos caras da sua mãe. Tá muito difícil aqui pegar. Vamos ver. Esse grandão aí deu o tapa. Eu só consigo ver os caras de costas e como sua mãe tá jogando. Ó, esse aí é o camisa 9. Esse aí é o Freitas. Pelo menos é o que tá aqui, né? Bom, o Pagioro. É Pagioro? Deixa eu ver. Acho que é Pagioro aqui o camisa 12. Pagioro. Pagioro tudo ao tapa. A bola já tá com sua mãe de novo. Sua mãe fez o passe aqui na frente. Camisa 21 não tem aqui. Vamos ver ali o camisa 16. Vamos rezar pra ter ele. Também não tem. Ótimo. Peguei uma escalação aqui que provavelmente o sua mãe jogou ter quebrado. Aí eles me mandaram a escalação. Aí a escalação é aquela escalação que tem 11 jogadores. Foi o dia que eles vieram. Tá chovendo. Apesar que a equipe do sua mãe tem o nome atrás, né? Só como que eles botaram o amarelinho ali, não tô conseguindo enxergar. Mas tem ali Empório Madureira, do nosso grande amigo Edgar. Bola lançada, a crica só deixa passar. O goleirão não deixa nem a bola sair. E tem o Central Pub também, que é parceiro aí da equipe do Porcaria. Porcaria não, desculpa, do sua mãe. Bola no Tonebon. Francis começa a jogar estilo Ronaldinho Gaúcho, tira na bola de costas. Uma bela, você viu o Jezão, que jogada? Francis agora tá no nível de Ronaldinho Gaúcho. A gente viu um gol essa semana filmado por nós, o doideira, a lá Ronaldinho Gaúcho. Francis que assistiu o gol, ficou com inveja e falou, eu também consigo. Só que inventou ali o passe de costas. Crica na marcação dele, chegou ali, Crica despachou. Vamos ver quem leva a melhor. Bola pegou no peito, sobrou pro Duda da sua mãe. Deu o tapa, conseguiu fazer o domínio. Bela jogada! O Ivan ali do Costela de Adão conseguiu tirar, hein? Bom, bora dar moral pros nossos patrocinadores aqui, o métodosupera.com.br. Métodosupera.com.br. Como supera, você transforma a sua vida. Venha viver. E venha viver a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do seu cérebro e conquistando uma forma incrível de viver. As aulas são desafiadoras e divertidas. Lembrando que o Método Supera é baseado nos princípios da neurociência. E vendo essa galera jogando, eu sempre me lembro, claro, do nosso patrocinador Rafael Gomes, que faz o Soccer Training. Soccer Training são treinos específicos para as pessoas que gostam de futebol. É um preventivo de lesões, tem treino de aprimoramento técnico, tático e físico, treinos cardiovasculares, treino de fortalecimento, treino de core, que é o centro do corpo. São aulas com estímulos próximos ao futebol. Se você quiser achar aí o Rafael Gomes, você procura no Facebook. Ou então, você procura ele no WhatsApp pelo telefone 991-334-775. O que o Alex Mauro respondeu aí, Tom? Você consegue ver com relação ao hospital que eu perguntei para ele? Vê se você consegue ver alguma mensagem. Ele está vivão para o Invicto ser campeão. Boa, bela, barra, brava, equipe aí do nosso querido Alex Mauro. Farma Delivery. Ó, Alex, você precisa sair aí do hospital e precisa de remédio, dá uma moral lá, compra lá na farmadelivery.com.br, coloca o cupom DOIDEIRA3 para ganhar 3% de desconto. E ainda nós mandamos uma mensagem para o Escadinha no particular falando aí, ó, tá vendo, Escadinha? A galera usa o DOIDEIRA3. Farma Delivery. Eu vi um cara comentando do Supera aí, como é que é o nome do cara? Antônio Marcos Abraão Júnior. Ah, é o grande, nosso grande amigo Júnior da equipe do IRCUS, ele que é dono do Supera, lembrando que o Supera é lá do Parque das Nações, que é o nosso parceiro. Métodosupera.com.br. Galera tá brava aqui com essa falta, hein, eu que tava falando do Supera. Foi um carrinho desproporcional. Foi. Eu, como tô em cima de um muro, quase caindo e ainda falando do nosso grande patrocinador Método Supera, não consegui ver o lance com clareza. Na verdade, se eu tivesse olho na nuca, eu conseguiria ver melhor. Júnior, Método Supera é o mais top que tem, meu parceiro. Muito obrigado por acompanhar a gente e manda aí pra todo mundo o link pra gente poder divulgar cada vez mais esse método inovador que você tá ajudando a difundir, beleza? Lembrando, galera, que o Júnior é do Método Supera do Parque das Nações. Métodosupera.com.br. O goleirão tá caído ali desmaiado. Vou dizer pra você, diria que esse jogo tá mais cozido que perdeu em três dias, viu? Tá cozido esse... Tá cozido esse jogo, pela mãe. Eu até, não, eu vou falar, já vi piores. Teve jogo aqui que eu fiz que eu achei que os jogadores tinham morrido. Pronto. Eu olhei pro campo e pensei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa errada nesse campo. Achei que tava todo mundo no The Walking Dead. Esse jogo ainda tá bom. A galera tá correndo e a torcida do Porcarias vem em peso, né? Galera aí do Porcaria... Porcaria que tem um título de 2014, né não, Capetinha? Veterano? Veterano. Veterano de 2014, foi campeão. Artilheiro, Capetinha. Eu joguei com o Hugo Tesoto em 2015, se eu não me engano. Ele saiu do Porcaria, o Hugo Tesoto não manda mais nada? Ele morreu, afundou. Foi pescar, afundaram ele. Eu vi um vídeo, acho que era o Hugo Tesoto, numa boca de um jacaré, passando só o pé dele. Era o Hugo? Ele colocou ele lá. Ah, então tá bom. Bom, aproveitar aqui, ó, já tá na lateral, a gente, os caras ficam na resenha comigo. Barbeariacolonial.com.br, você entra no site da barbearia, são três endereços. Vê o mais perto da sua casa, agenda lá com os caras. Fala que viu aqui no Doideira Produções, dá uma moral pra gente, pros nossos patrocinadores, pessoal. Barbearia Colonial, que é do nosso querido André Macarini. Ah, lembrando que toda vez que você vai lá fazer um corte de barba ou cabelo, tem sempre um brinde pra você, uma cervejinha, uma água ou um refrigerante. Bom, a bola ali no meio de campo, vamos ver quem fica com ela. Sua mãe vai fazendo o passe. Segurou a bola, tentou fazer o giro. Paz de ouro, faz o passe no meio, abriu lá do outro lado. Não conseguiu a jogada, mas o Krika fica com ela. Baku vai correndo ali, vamos ver se o Krika vai despachar, vai tentar uma jogada genial. Não, melhor despachar. Bateu ali no rato branco. Segurou sua mãe, recupera a bola. Lá vai a jogada, cruzou. Passou demais. Reclamou ali do... Jogador do sua mãe tá pedindo pra apagar o... Pra apagar o... O refletor do campo. Tá atrapalhando ele. Bom, Paz de ouro vai dar o tapa na frente. Mandou lá no Tonebon. Tonebon subiu. Só fez a baixada ali, o zagueirão. Sobrou lá no Francis. Deu um tapa no meio, segurou. A bola cai no Krika. Krika deu no rato branco. Douglas preferiu ficar parado. Mas o japonês imortal correu com ele ali. Fez o cruzamento. A bola acaba indo muito fechada. Passou ali pelo goleiro. Só tiro de meta. Contabilidadegire.com.br Lembrando que Gire escreve J-I-R-E-H. Contabilidadegire é um escritório que executa todos os tipos de serviços. Contável, trabalhista, fiscal e legalização. A empresa do De Alimentos já tá ganhando um milhão por mês. Poderia botar aí a contabilidadegire pra cuidar do seu patrimônio. Contabilidadegire é o melhor que tem no ABC. Ô Tom, a gente só trabalha com os melhores. Só top. Só. Vou te falar, ó, velho. Vou começar aqui, ó. Método Super é o melhor que tem. O melhor método que existe. No ABC. E ganha 5% que é com nós. Rafael Gomes é o melhor jogador. Treina melhor que todo mundo também. Só com nós. Farma Delivery, a melhor farmácia. Barbearia Colonial. Barbearia Colonial é a melhor barbearia que tem. Ainda tem 3 endereços ainda. Se o cara tiver com preguiça, tá vendo que tá muito horário nenhum, vai põe no outro, também muito longe, muito perto. Onde ele tiver tem a Barbearia Colonial. Contabilidadegire. E por último, a Lotérica Pé-Quente. Pra quem quiser ficar milionário, pra quem quiser ficar milionário, é lá na Lotérica Pé-Quente, a Lotérica do Luiz. Lá na Lotérica Pé-Quente tem o Bingão, o Mega 10, o Que é Sua Sorte. Uma grana extra é sempre bom. Corre na Lotérica mais Pé-Quente do ABC, a Lotérica do Luiz. Avenida Getúlio Vargas, 1169, no Baeta Neve, São Bernardo do Campo. O Hugo entrou aí online? O Hugo Longo. O Hugo, fazia tempo que você não entrava online com a gente, hein? O que o Júnior descreveu aí, Tom? Do Método Supera. Método Supera Santo André, Parque das Nações. É isso aí, Método Supera Santo André, Parque das Nações. Método Supera.com.br Quando o patrocin... Olha! O Chico tá tentando ali fazer uma de Tio Chico e entregar. Bom, sua mãe agora tá dando uma pressionada. Baku com a bola. Duda pediu ali no lançamento. Baku preferiu tentar driblar o japonês imortal. Bola vem voltando. Baku de novo com ela. Porcaria tentando a pressão. Aí o japonês imortal chegou próximo ali. Já era o melhor chutar lá atrás e começar tudo de novo. Francis fica próximo. Soltou no Latera. Vamos ver com sua mãe aí. Agora tentou um passe... Tentou caprichar no passe e acabou dando contra-ataque. Nossa, chegou ali a zaga rasgando. Ferro conseguiu pegar. Vamos ver a jogada. Deu um tapa por cima. Tone é bom! Jipe Sinal, Escola André Ávila, Excelência Elevadores, Pinatec, Galuti. Todos esses aí são patrocinadores da equipe do Os Porcaria. E pela equipe do Sua Mãe, temos aí o Central Pub e o Empório Madureira do nosso grande amigo Edigan. Duda com a bola, japonês imortal nele. Ele segura, dá atrás. Passe saiu curto. Equipe do Porcaria rouba. Douglas com ela. Jogo passado o Douglas estava muito bem, estava com mais gás. Hoje estou achando o Douglas meio cansado. Deu lá no ferro. Deu uma segurada, tentou o passe. O passe acabou dando errado. Contra-ataque de novo do Sua Mãe, hein? Só que está 4 contra 2. Olha, ele fez um drible bonito. Diminuiu para 4 contra 3. A Bahia joga... Não, diminuiu para 3 contra 2. Fala, Hugão, meu parceiro! Hugo, você está inscrito no torneio do interno, hein? Está no veterano, está no principal, está sabendo de alguma novidade ou só está no futsal mesmo? O Guto Gobi é o goleiro. Eu vou falar uma coisa. Guto que... Boa, Guto! Guto que deu uma sorte, Tom. O bicho deu uma falhada, tomou um gol no meio das pernas. Só que tinha 135 pessoas dentro da área, não deu para pegar o gol. Nossas câmeras tentaram de tudo. Puxamos um... Pegamos uma câmera com um zoom lunar e não conseguimos pegar essa bola entrando debaixo das pernas do Guto. Deu muita sorte. Enquanto isso, o coitado lateral da equipe dele tomou um rola em frente às câmeras. Você vê a sorte de uma... A bola aqui em nós, a bola já vem aqui em mim. O japonês imortal está reclamando do time parado, mas ninguém é igual ele que corre o tempo todo e não desmaia. Jipe Sinal, André Ávila, Excelência Elevadores, Pinatec e Galuti. Patrocinadores da equipe do Porcaria e pela grande equipe da sua mãe. Temos aí o Emporio Madureira e o Central Pub. A galera gritou gol ali, no outro campo. Ô Hugo, consegue uma informação pra mim? Vê lá quanto tá o jogo no salão, Hugo, pra gente poder dar informação ao vivo aqui, ó. Chegou firme ali o jogador de sua mãe e o juizão deu a falta, hein. Elgão, a gente tá em cima de uma plataforma aqui, qualquer toque aqui, treme tudo. Ó, e sobre os patrocinadores aqui, agora eu busquei aqui o do sua mãe certinho. Então vou comentar. Olha lá o japonês imortal, mas demorou uma semana, três meses e uns dias pra fazer o chute. Se ele já tivesse invadido, chutado antes, tinha chance de gol. O japonês que prometeu que se fizesse um gol ia dar um Playstation. Ah, sim. Ele que é primo de Yuji. Japoneizinho do SBT. Ô, Tom, sabe o que eu queria? Eu queria colocar uma propaganda ao estilo Jequiti no nosso canal. Que é do nada o jogo tá passando e entra uma propaganda, entendeu? Ia ser muito top, não ia? Ou às vezes que nem eu tô falando aqui, tô comentando aí do nada. Eu mando o método supera.com.br pra galera falar, caramba, velho. O método supera do nada aparecendo aí, não sei o que. Sim. Olha, vamos aí pra 35 minutos desse primeiro tempo. E o jogo tá 0x0. Japonês imortal com a bola. Foi levando, deu uma travada. Japonês caído aqui. Tio dele é o senhor Miyagi. Por isso que ele tá rejuvenescendo. Ele é o Benjamin Button dos japoneses. E o cara aqui, ô, Tom, teve um cara numa transmissão nossa que era o Benjamin Button, é o contrário. Cada vez ele ficava mais velho. Isso não é o normal? Não, o Benjamin Button, ele já nasce velho e fica mais novo. O da nossa transmissão, ele nasceu velho e ficou mais velho. Você olhava pro cara e falava, meu Deus, ele tá muito velho. Não tem condição. Bom, o Francis faz a cobrança, vem aqui no Krika. Krika cabeceia. Vamos ver quem pega. Tonebon tomou uma chegada ali, o Juizão não deu. Agora o Juizão deu ali a falta no Duda, lá no meio de campo. Pedro Eduardo Navas online. Pedro Eduardo Navas. Não sei quem é. Teve um cara na outra transmissão, pra você ver, a gente tava, quando ainda tava funcionando o software hoje, um cara mandou, sou do Rio de Janeiro, acho que foi isso. O cara mandou, sou do Rio de Janeiro, a transmissão caiu. Provavelmente tiroteio. Na verdade, roubou o sinal. Sim, pode ter sido isso também. Então, não tem jeito. Olha lá, ó, discussão ali entre a equipe do Sua Mãe, por causa de um lateral. Não, 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 não. O Juiz tá botando a bola no chão. Douglas tá ali fazendo a sombra ali de barreira. Tio Chico tá no gol reclamando. É uma falta perigosa. Cobrou ali, rolou no Duda. Tem espaço. Chute do Duda de pantufa. A bola vai muito fraca. E o Tio Chico defende tranquilo. O Juizão ali apita. Fim de primeiro tempo, Tom. Tom, só pra gente passar rapidinho aqui os patrocinadores. Pela equipe do... Dos porcaria tem a Gipsinal André Ávila, Escola André Ávila, Excelência Elevador, Spinatec e Galute. Pela equipe dos porcaria... Não, dos porcaria foi o que eu acabei de falar agora. Ô, capetinha, você fica me atrapalhando aqui, ó. Pela equipe do Sua Mãe, temos Emporio Madureira, Central Pan, Medremap Seguros, Matos Arquitetura e Debrecha Surrascaria, beleza? Galera, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu sempre friso isso. Entre em contato com os patrocinadores das equipes, os patrocinadores nossos aqui do Doideira, porque é assim que vocês valorizam o campeonato do Aramaçã pra essa festa acontecer. Nós precisamos dele. Então aí, ó, a galera nossa patrocinadora também, Método Supera, Rafael Gomes, farmadelivery.com.br, barbeariacolonial.com.br, contabilidadegire.com.br e lotérica pé-quente lá de São Bernardo são os nossos patrocinadores. Nesse exato momento, dá uma moral pra nós. Valeu, Tom, a gente volta pro segundo link. Voltamos pro segundo link no Facebook do O Doideira Produções. Boa, muito obrigado, Tom. Já, já voltamos. Um abraço. Boa, muito obrigado, Tom.